Olá, sou Ana Paula Lopes, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Agricologia e Desenvolvimento Territorial e uma das autoras da obra O que é que essa feira tem? Um olhar sobre as feiras agroecológicas e orgânicas. São autores também dessa obra os doutorandos Ana Carla Mendes, Anieri Carvalho, Júlio Torres e os discentes Denis Dantas e Eliana Monteiro, também do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Agricologia e Desenvolvimento Territorial. O principal objetivo dessa obra é difundir os conceitos, as características e os benefícios das feiras e também dos produtos orgânicos e agroecológicos numa linguagem mais acessível para ser um material informativo e educacional como uma forma de ampliar o conhecimento sobre essa temática e aproximar, facilitar o acesso de uma alimentação mais saudável para uma parte maior da população. A obra está dividida em seis capítulos. Primeiramente vai trazer um histórico das feiras, depois vai fazer uma abordagem sobre o papel sociocultural das feiras. As feiras não são apenas um local de compra, de venda, mas também um espaço de socialização e esse é um papel muito importante das feiras. Depois vai fazer uma abordagem sobre a alimentação agroecológica e orgânica, falando desses produtos, como diferenciá-los, como identificar um produto orgânico e agroecológico e também sobre as características dessas feiras, o seu funcionamento a partir da agricultura familiar e ao final vai trazer um catálogo, um guia, na verdade, com essas feiras aqui da região de Petrolina e de Juazeiro, com localização, dias de funcionamento, horários, contato dos agricultores para fazer essa ponte entre o consumidor e as feiras agroecológicas e orgânicas aqui da região. Essa obra é destinada ao público em geral, a quem tem interesse na temática de feiras orgânicas e agroecológicas, foi elaborada no formato de e-book e está disponível de forma gratuita no catálogo da biblioteca da Univásio. Uma característica importante dessa obra é a sua composição gráfica, ela faz referência a outras formas de expressões como a música, o próprio título, ele é uma referência à música O que essa baiana tem, de Dorival Caymmi, interpretada por Carmen Miranda e ao final os autores elaboraram uma paródia referente a essa música com a temática das feiras. E durante toda a obra a gente vai trazer referências a cordéis, imagens, estilografuras referentes às feiras e referentes ao sertão, a nossa região, para deixar a leitura mais leve e mais atrativa para o público. Música 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 Música